Você nunca mais vai precisar instalar o Kali Linux, porque nesse vídeo eu vou te ensinar a rodar o Kali diretamente no seu Windows. Sem máquinas virtuais, o terminal do Kali e todas as suas ferramentas hacker na distância de um clique. Tudo no seu Windows. E pra isso a gente vai utilizar o WSL, Windows Subsystem for Linux, que é uma funcionalidade do Windows que permite você executar um ambiente Linux dentro do seu Windows. E com o WSL 2 você consegue rodar distribuições Linux de forma nativa no Windows, com o kernel do Linux. Então vamos partir pra prática e instalar o Kali no nosso Windows. Beleza, eu tô com o Windows zerado aqui pra gente instalar o Kali. E agora a gente tem duas opções, a gente pode instalar pela loja ou pelo CMD. Como a gente é hacker, é óbvio que a gente vai usar o CMD. Então eu vou abrir aqui o terminal do Windows e vou utilizar o comando WSL-list-online. Aqui ele vai listar todas as distribuições Linux que a gente pode instalar. E é óbvio que a gente vai instalar o Kali Linux. Então WSL-install Kali-linux. Dando um Enter, ele já vai perguntar se eu quero prosseguir com a instalação. Vou dar um Yes. E ele já tá instalando o Kali. É assim, de forma extremamente rápida. E qual a diferença de utilizar o Kali no WSL? Bom, na verdade o Kali vai funcionar da mesma forma, como se a gente estivesse utilizando numa máquina virtual, ou instalando diretamente no computador com dual boot, ou enfim. Só que nesse cenário, todo o Kali vai estar dentro do nosso Windows. Inclusive a gente consegue pelo Windows acessar os arquivos do Kali. Então o único contra disso seria você sujar o seu sistema com um monte de ferramenta ali, que você não vai utilizar no dia a dia, somente quando você estiver hackeando, quando você estiver fazendo um penteste. Mas tirando isso, é o Kali ali, completo, totalmente funcional, dentro do seu Windows. Então é fenomenal. E beleza, ele já instalou aqui. E agora é só utilizar o comando Kali pra iniciar o sistema. Vamos esperar ele terminar a instalação. E vamos acessar o Kali Linux. Pelo menos, por enquanto, o terminal do Kali. Beleza, agora o Kali tá instalado. Ele tá me pedindo username pra configuração do sistema. Eu vou chamar de Kali. A senha, eu vou colocar Kali também. E beleza, temos o nosso sistema. Temos o Kali Linux rodando dentro do Windows. E aqui eu posso fazer o que eu quiser. E pra eu acessar a interface gráfica desse Kali, eu preciso instalar a interface. Então eu posso dar um apt-update. No caso aqui, vou dar um sudo su pra ter essa permissão. Apt-update. E agora eu vou instalar a interface gráfica XFCE, que é a interface padrão quando você instala o Kali numa máquina virtual ou direto no seu computador. Então eu vou dar um apt install, Kali, traço desktop, traço XFCE, um traço Y aqui pra ele aceitar todas as perguntas. Beleza? Interface gráfica instalada. Agora a gente vai instalar o XRDP, que vai permitir a gente acessar esse Kali através de uma conexão remota. Então, PT install, XRDP. Beleza. Continuar. Esperar instalar. Beleza, já tá rodando. Agora a gente pode simplesmente conectar no Kali através do Remote Desktop aqui no Windows. Então, conexão de área de trabalho remota. Eu preciso do IP aqui do computador. Posso dar um ifconfig aqui pra pegar esse IP. Vou copiar aqui. Beleza. Colar e conectar. Sim. E olha só, ele já abriu aqui o painel de login. Vou utilizar username Kali e password Kali. E temos o nosso Kali Linux completinho dentro do Windows. Olha só que top. E eu posso utilizar o Kali aqui normalmente. Então, eu tenho todas as ferramentas aqui. Todo o meu arsenal já pronto. Posso abrir um terminal aqui. E daqui de dentro do Kali Linux, eu posso acessar os arquivos que estão lá no meu Windows, na máquina host. Então, por exemplo, se eu der um CD no barra MNT, olha só, eu tenho aqui o disco C, o disco E e a parte do WSL ali. Então, se eu entrar aqui no disco C, eu tenho acesso total aos arquivos do meu Windows. Olha só. Fenomenal. É claro que, como você pode acessar o terminal do Kali diretamente pelo Windows, não faz muito sentido utilizar a interface gráfica. Porém, você pode utilizar se você quiser. Mas, obviamente, por aqui, pelo Windows, utilizando o terminal, é bem melhor. E você pode aqui instalar suas ferramentas. Então, dá um apt install Kali Tools Web. Para instalar ali uma série de ferramentas para pen test web, enfim, para diversos testes de segurança. Então, com isso aqui, se você quiser, você nunca mais vai precisar abrir uma máquina virtual com Kali. Beleza, instalou aqui. Então, eu posso utilizar as minhas ferramentas. Dar um Nmap no Google. Ou utilizar aqui um SQL Map para explorar um SQL Injection. Enfim, se você quer aprender a utilizar e entender como é que funcionam todas essas ferramentas do Kali Linux, e aprender o que tem de mais avançado na área do hacking, recomendo que você faça o curso Pen Test Zero Profissional da Solid. O link está aí na descrição. O link está aí na descrição.